Música Boa tarde, meu nome é Anne Caroline, eu sou especialista e mestre em saúde coletiva, doutoranda do programa de saúde coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho com as questões de violência e saúde, especialmente violência conjugal, trazendo a abordagem do homem autor de violência. E nessa tarde, vim conversar com vocês sobre esse assunto, a atenção a homens autores de violência. Mas antes da gente começar a abordar a atenção propriamente dita, é importante a gente conversar um pouquinho sobre essa relação do homem e a violência. Você sabia que o homem, se nós considerarmos todos os tipos de violência, então tanto as violências interpessoais, auto-infligida, que a própria pessoa comete contra ela, ou as violências coletivas, que são aquelas que levam em consideração as questões sociais, econômicas, em que o Estado está envolvido, o homem é o principal envolvido, tanto como autor, como quanto vítima da violência. E geralmente as agressões que os homens sofrem, elas são mais graves e vão demandar uma atenção maior dos serviços de saúde. Trouxe aqui alguns exemplos de como a violência impacta a saúde desses homens. Nesse primeiro gráfico, nós vemos as vítimas de homicídios por arma de fogo no Brasil em 2012. E é gritante a diferença entre as vítimas mulheres e vítimas homens. 94% dos homicídios foram de homens. Outras informações, a taxa de mortalidade por homicídio em geral é três vezes mais alta entre os homens em relação às mulheres. E no mundo, no ano de 2000, 815 mil pessoas cometeram suicídio, mais de 60% delas eram homens. E agora alguns dados que eu trouxe do nosso país. Em 2009, o Inquérito de Vigilância de Violência e Acidentes, o VIVA, registrou 4.012 atendimentos à vítima de violência nos serviços de urgência e emergência do país. Se nós considerarmos todo esse quadro, mais de 72% eram homens. E em 77% dos casos, o homem foi indicado como autor dessa agressão. A grande diferença desse impacto da violência aparece quando nós observamos a violência doméstica, em que então os homens são a minoria das vítimas e a maioria dos autores. No caso da violência doméstica, as mulheres e as crianças são as principais vítimas. Essa diferença é tão gritante que a Política Nacional de Atenção à Saúde Integral do Homem, que foi promulgada em 2008, chama a atenção que, para que nós tenhamos uma atenção integral à saúde do homem, é preciso considerar as questões da violência, observar essa condição sistêmica da violência, todos os aspectos que estão englobados, e, principalmente, desnaturalizar essa questão do homem como no seu papel de agressor. É preciso, a política chama a atenção para a necessidade de que nós entendamos quais aspectos que vulnerabilizam o homem para que ele esteja nessa condição, para que a violência impacte dessa forma a saúde dele. E a melhor maneira de nós entendermos o porquê dessa vulnerabilidade é avaliando a violência no aspecto das questões de gênero, considerando a perspectiva de gênero ao analisar essa violência. O que é o gênero? O gênero é construído socialmente, é o que se espera de um homem e de uma mulher na sociedade. Como se organizam as relações entre os sexos, tanto relações econômicas como relações sociais, isso aparece principalmente na divisão dos trabalhos, trabalhos ditos de homens, trabalhos ditos de mulheres, e também na questão do poder, quem é o dominante, quem é o dominado. Isso vai acabar influenciando na forma que os homens se relacionam com a violência. De maneira geral, o que acontece? Os homens, desde meninos, eles são educados para reprimir os sentimentos, as emoções, e um dos únicos sentimentos que eles podem exprimir é a raiva e se comunicam, então, através da violência. Cada um desses gêneros, ele é construído em oposto do outro. Então, o homem é criado para ser o contrário do que se espera da mulher. Enquanto da mulher se espera fragilidade, dependência, do homem vai se esperar que ele seja o provedor, que ele seja a parte forte, a parte invulnerável. E esses atributos, então, masculinos, eles são adquiridos geralmente em processos violentos. E assim, o menino vai aprendendo, desde pequeno, que para ele se impor como homem, é necessário, muitas vezes, utilizar a violência. Isso explica, em parte, o porquê dos homens estarem tão vulneráveis às violências. Existem diferentes modelos de masculinidade. É importante a gente considerar isso. No modelo hegemônico que nós temos na nossa sociedade, porque como o gênero é construído socialmente, cada sociedade constrói os seus papéis, o que espera do ser homem e do ser mulher. Na nossa sociedade, o modelo hegemônico, que é aquele dominante, mesmo não sendo aceito pela maioria, ele é considerado mais forte, ele predomina. Nesse modelo, a masculinidade está relacionada à força, ao poder sobre os mais fracos, sejam eles mulheres ou homens. Está relacionada à atividade, então, o homem sempre conhecido como proativo, ao contrário da mulher, que é passiva, que aguarda. E o masculino também relaciona, então, à potência, à resistência, à invulnerabilidade, à virilidade. Esse é o modelo que se espera do homem. E muitas vezes, por não conseguir alcançá-lo, ele precisa utilizar a violência. Seja para dominar nos relacionamentos íntimos, seja também para mostrar sua força perante a sociedade. E frente a todo esse arcabouço sobre as questões de gênero, então, surge um conceito bastante importante para a gente ter em mente, que é o conceito de violência de gênero, que abarca muitos outros tipos de violência. Vai incluir qualquer tipo de agressão, pode ser física, emocional, qualquer tipo de maltratos, de violência sexual, mas que leve a consequências, tanto físicas quanto emocionais, na vítima, mas que é perpetrado porque há uma diferença de poder de uma pessoa em relação à outra. Então, há uma simetria de gênero e por isso a violência acontece. Essa violência acontece principalmente dos homens contra as mulheres, mas também acontece de mulheres contra homens, entre os homens e entre as mulheres. É importante, então, considerarmos todas essas questões para que nós possamos dar uma atenção realmente integral às pessoas envolvidas nesse tipo de violência. Agora, se por um lado nós percebemos que, de maneira geral, os meninos são educados para serem violentos, para mociarem poder, para se diferenciarem na sociedade, nós também não podemos dizer que ser homem é ser violento. Não podemos naturalizar também essa questão, porque existem outros modelos de masculinidade que, apesar de não serem hegemônicos, de não dominarem, eles coexistem com esse modelo mais tradicional e eles incentivam outras formas de demonstrar masculinidade não violentas. E, além disso, quando falamos de violência, nós estamos abordando um aspecto bastante complexo. É um problema que é considerado de saúde pública por todos os países do mundo. Então, nós não podemos restringir também as questões de gênero ao avaliar a violência. Existem outros aspectos, inclusive individuais, que vão influenciar uma maior relação ou menor com a violência. Também outros contextos, como a faixa etária, questões socioeconômicas, questões de raça e etnia que podem estar influenciando nessa relação com o ser violento. E, frente a isso, então, onde nós, profissionais de saúde, entramos, é o que nós podemos fazer para atuar junto a esse tipo de violência, mudar um pouco essa realidade. Dentro das violências, o serviço de saúde apresenta um aspecto bastante importante, porque muitas vítimas de violência vão procurar os serviços para tratar sequelas, consequências de abusos. E, embora eles não cheguem buscando esse tipo de auxílio, embora eles não cheguem explicando o que aconteceu, nós podemos ser centro de detecção, centro de alerta para perceber esses casos e para atender de forma integral realmente essas pessoas, atendendo todos os envolvidos na situação de violência. E aqui, então, que eu passo para a gente poder conversar um pouco mais, especificamente, sobre a atenção ao homem autor de violência. Quando nós falamos em violência, nós precisamos entender que existem vários envolvidos. E mesmo quem não é cometido diretamente pela violência, vai ter consequências. Por exemplo, um casal que vive uma situação violenta, um relacionamento violento. Mesmo que os filhos não sejam atingidos diretamente, o simples fato de observar a violência dos pais vai ter consequências. Então, nós precisamos ir um pouco além quando falamos de atendimento à pessoa nessa situação de violência e incluir todos os autores envolvidos, inclusive os homens. porque é importante a gente incluir esse grupo. Será que ele não é um problema só da justiça? Nós vamos perceber que há diferentes tipos de violência e intensidade. E muitos desses casos não chegam à justiça e nem tampouco seriam resolvidos por ela. Então, quando nós atendemos os homens em autores de violência, nós estamos baseando o nosso atendimento no entendimento de que esses homens podem reconhecer o que eles fazem como violência, eles podem se comprometer a mudar os comportamentos e assim procurar novas formas de se expressar não violentas, levando assim a relacionamentos mais saudáveis. Além disso, quando nós damos a oportunidade de atender esses homens no serviço de saúde, nós estamos abrindo uma porta para envolvê-los em ações de promoção de equidade de gênero, mudar essas relações que são entendidas como normais, como naturais pela sociedade, modificar a maneira que as pessoas se relacionam com as questões de gênero e inclusive engajar esses homens em ações buscando a prevenção da violência contra a mulher. Então, além dos políticos, da segurança pública trabalhar a questão da violência, é necessário também ações de saúde dirigidas a todos esses envolvidos. E precisamos lembrar, se há mais de uma pessoa envolvida e nós atendemos só uma, como geralmente acontece nas situações de violência, nós atendemos a vítima, o que é extremamente importante. Porém, se nós deixarmos de atender o autor, nós logo estaremos colocando outra pessoa em situação de risco. Por exemplo, um casal. se nós conseguirmos detectar essa violência na nossa unidade de saúde e essa mulher consegue, com apoio, sair dessa relação, começar um novo relacionamento saudável, esse homem também vai sair da relação e vai começar um novo relacionamento, mas não saudável. E uma nova mulher será então vítima de violência. Por isso a importância de trabalhar de forma conjunta, tanto as vítimas como os autores de violência. Trabalhando assim, nós vamos conseguir reduzir de maneira muito eficaz, muito mais efetiva os números de violência. De todos os tipos, especialmente a violência conjugal. Agora, nós precisamos tomar bastante cuidado quando nós falamos de atender o autor, nós não queremos de maneira nenhuma dizer que não tem vítimas, que elas não precisam de atenção, ou ainda dizer que esses homens não precisam ser penalizados. Em muitos casos, a penalização é necessária, é importante, tem inclusive parte no atendimento deles, no reconhecimento das situações de violência vividas, mas não é uma solução simples, não há uma receita que vai funcionar em todos os casos. Então, é importante que atendamos tanto as vítimas quanto os autores. Antes de falar um pouquinho sobre os tipos de atendimento desses homens, eu queria chamar a atenção que, embora no Brasil isso seja muito recente, o atendimento a homens autores de violência começou na década de 70, década de 80, nos Estados Unidos e no Canadá, e a partir do momento que se fortaleceu nesses países, passou para outros, especialmente na Europa. No Brasil é bem recente, são de alguns anos, a preocupação de se incluir, de se organizar o atendimento aos homens autores de violência, mas ela já está presente inclusive em algumas legislações e algumas políticas que nós temos no país. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, a lei nº 11.340, que é mais conhecida como a lei Maria da Penha, que é de 2006, é uma das leis mais conhecidas e mais importantes no nosso país no que diz respeito ao enfrentamento da violência contra a mulher, inclusive é parâmetro internacional no combate à violência à mulher e essa lei ela trouxe conceitos importantes de tipos de violência, mudou a forma de penalização dos autores, mas também colocou a importância de promover e criar centros para a educação dos homens agressores e colocou como uma das alternativas, como uma das possibilidades que o juiz ao julgar casos de violência doméstica inclua na penalização que o homem participe de programas de reeducação. A própria Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem que eu citei no início dessa nossa conversa promulgada em 2008, ela também chama atenção para a necessidade de avançar, não ficar apenas estudando o homem como agressor, mas conhecer o que está vulnerabilizando esse homem, o que está fazendo com que ele seja o principal envolvido e nas questões da violência doméstica seja o principal agressor. Outra convenção importante que teve foi a Convenção de Istambul em 2011, foi sobre a violência contra a mulher e ela chamou atenção para a necessidade de incluir ações que envolvessem mudança de comportamento dos homens e que incluíssem desde os meninos em ações, em projetos pela prevenção da violência contra a mulher. Então, chamando atenção para a necessidade de intervir antes e com os homens para mudanças de comportamento, para mudanças de percepção da relação com as mulheres. E nesse mesmo ano, então, no Brasil, nós tivemos promulgação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e essa política traz diversas diretrizes e uma é para a criação dos Centros de Responsabilização dos Agressores. Então, esses centros seriam para acompanhar as penas que esses homens recebem e estariam mais ligados ao Judiciário. Mas pode trazer algumas ideias para o que nós utilizemos na saúde. Na área da saúde, o que nós temos no Caderno de Atenção Básica sobre a Atenção à Violência entre a Familiar, além de todas as diretrizes, as sugestões para trabalhar os envolvidos nos diferentes tipos de violência que acontecem dentro das famílias, chama a atenção para a necessidade de se incluir os homens agressores no atendimento. E há algumas diretrizes, então, alguns cuidados que deveriam ser tomados nesse atendimento, alguns objetivos que poderiam ser buscados. E nós vamos, então, conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro objetivo que esse caderno de atenção traz é que nós devemos ao atender o homem agressor auxiliá-lo a compreender a gravidade de seu comportamento. Quando você tiver a oportunidade de trabalhar com homens autores de violência, você vai perceber que muitos deles, apesar de relatarem vários episódios de violência, não as reconhecem como isso. Outro objetivo que nós devemos ter a atender esse grupo é identificar se haviam relações anteriores permeadas por violência ou mesmo se na família de origem desse homem, na sua infância, ele vivenciou situações de violência. Isso pode estar influenciando na forma que ele se comunica, na forma que ele se relaciona, porque ele tem aprendido desde cedo que essa é a maneira de se comunicar num relacionamento dentro da família. Outro objetivo que nós devemos buscar atender esses homens é levar ele a compreender quais situações que levam um comportamento violento, que ele possa reconhecer o que ele não está sabendo lidar, o que ele não está sabendo resolver de outras formas. Também é uma oportunidade para a gente avaliar o quanto esses homens estão interessados, estão motivados a receber outras formas de auxílio para modificar esse comportamento violento. Outro aspecto que nós podemos trabalhar é encorajar esses homens a se responsabilizarem pelos pensamentos, pelos comportamentos, os sentimentos que eles têm, passarem a reconhecê-los, aceitá-los e também aprender a trabalhar para modificá-los. Quando nós trabalhamos com os homens nós temos um outro papel bastante importante que é informá-los sobre as diversas formas de violência e o quanto elas impactam na vida das pessoas atingidas. Você vai se surpreender, mas a maioria dos homens e inclusive muitas mulheres não reconhecem, por exemplo, a violência psicológica como um tipo de violência. é comum nos grupos de homens escutar eu não bati, eu nunca dei um tapa nela, eu só falo mais alto, eu só grito, eu só xingo, eu só reclamo e muitos desses homens não têm noção de quantas consequências apenas a violência psicológica pode levar na vida da companheira e dos filhos e dos outros envolvidos na situação. Quando nós atendemos esses homens nós podemos também trabalhar a questão da autoestima ajudando-os a ter pensamentos mais positivos a respeito deles. Muitas vezes o homem não consegue lidar com essas questões de gênero, esses pedidos que a sociedade faz do que ele deve ser, o que é exigido dele e ao não conseguir lidar com essas demandas então ele usa da violência para mostrar o seu poder, para mostrar a sua posição. Muitas vezes então escondendo uma baixa autoestima que nós podemos trabalhar com eles. E outro objetivo importante ao atender esses homens é auxiliar para que eles aprendam novas formas de expressar agressividade, novas formas de se comunicar, formas não violentas. Então nós já temos algumas ideias do que nós podemos trabalhar com esses homens. Mas como nós podemos encontrá-los na atenção básica? em alguns casos no seu atendimento você vai ter contato com as vítimas e elas então vão poder te falar um pouco mais sobre o que aconteceu e quem é esse autor da violência. E talvez você tenha a oportunidade de chamá-lo para participar de atividades na unidade. Mas algumas vezes você não vai ter esse contato com a vítima, não vai ter essa oportunidade de descobrir através dela. Então uma alternativa seria incluir na sua rotina de trabalho perguntas para descobrir potenciais agressores. Então colocar um screening de rotina no seu dia a dia de trabalho. Então ao conversar com algum homem você pode utilizar essas perguntas para analisar se há algum sinal de que está acontecendo violência. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. Então por exemplo na conversa, na anamnese, na avaliação inicial desse homem, o que você poderia estar perguntando? Se ele se sente irritado, se ele agride verbalmente ou fisicamente a parceira quando está nervoso, se alguma vez ele chegou a machucar a parceira enquanto eles estavam se brigando, ou se ele tem receio de não conseguir se controlar, medo de durante uma briga acabar machucando a parceira, se alguma vez ele forçou a companheira a ter relações sexuais sem que ela quisesse. Então aqui tem alguns exemplos de perguntas que nós podemos fazer para observar essa violência conjugal com aquele homem. Também podemos usar esse screening para outros tipos de violência. Por exemplo, perguntar como está o relacionamento com os filhos, se ele tem precisado aplicar algum método de disciplina com os filhos. Podemos perguntar também sobre violência no local de trabalho, se ele tem tido algum problema mais sério com algum colega de trabalho, se ele tem tido alguma discussão importante no trabalho, se em algum momento ele perdeu o controle no trabalho. Então são formas de perceber se esse homem está em uma situação de violência e merece a nossa atenção. não existe um modelo pronto, um modelo único para atendimento a esses homens. Cada lugar, cada país desenvolve seus métodos e isso é importante porque cada sociedade tem suas questões de gênero, cada sociedade tem suas peculiaridades, cada região tem suas peculiaridades. Então, nós não temos como aplicar o mesmo método em todos os locais. mas de maneira geral nós podemos dizer que há quatro modelos de intervenção aos homens que cometem violência conjugal e esses modelos nós conseguimos utilizar para atender homens que cometam outros tipos de violência entre a familiar contra os filhos, irmãs, sogra, mãe, enfim. Então são quatro modelos principais, o psicopatológico, o psicoeducativo para o feminista, o enfoque cognitivo comportamental e o enfoque construtivista, narrativista com a perspectiva de gênero. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características de cada um desses modelos e depois nós vamos ver quais são os principais pontos que nós devemos levar em conta então para aplicar um modelo para fazer um projeto de intervenção com esses autores de violência. O primeiro modelo então é o modelo psicopatológico. Ele foi desenvolvido por psicólogos e ele considera que a violência que acontece entre os casais, entre as famílias é um distúrbio da personalidade, é um problema individual. Nesse modelo é desconsiderada toda essa questão sociocultural do gênero que nós comentamos no início. Esse modelo usa uma perspectiva clínica e psicoterapêutica e vai tratar os homens trabalhando questões como apego, vergonha, culpa, alguma experiência traumática que ele teve. Então nesse modelo o fato de ser violento é relacionado a características individuais. O próximo modelo que nós vamos dar uma olhadinha é o enfoque psicoeducativo pró-feminista. Nesse modelo são considerados valores feministas as questões relacionadas à violência de gênero, considerando essas diferenças de poder entre homens e mulheres e a violência como uma forma de exercer esse poder. Então nesse caso as questões de gênero são consideradas e o aspecto da sociedade também. O modelo mais conhecido que utiliza esse enfoque é o modelo Duluth e ele usa então uma metodologia de criação de grupos educativos. O próprio grupo levando a transformações no comportamento. O outro modelo de intervenção é com enfoque cognitivo-comportamental. Ele também foi desenvolvido por psicólogos e ele considera a violência como um problema dos pensamentos das condutas que a pessoa tem das crenças que ela tem e muito menos como uma questão de poder de controle sobre o cônjuge sobre os outros membros da família. Então nessa intervenção se busca trabalhar com pensamentos considerados incorretos desse homem. Então a questão de gênero não é um tópico importante para esse tipo de modelo e coloca a violência como apenas no nível individual. É aquele homem que tem algum problema que precisa ser interferido que precisa ser atendido. E o último enfoque então de modelo de intervenção seria o construtivista narrativista com perspectiva de gênero. Esse enfoque é baseado na perspectiva construtivista e ele vai levar em conta todo esse contexto sociocultural e político considerando as questões profeministas e as teorias de gênero. Então ele entende a violência que os homens cometem contra as mulheres não como um fenômeno isolado em si mas sim como uma questão social que tem influência do individual mas que precisa ser entendida nesse macro com todas essas outras questões envolvidas. Então nós vimos os quatro principais modelos cada intervenção pode ser classificada como um desses modelos mas como eu disse não é um modelo único não é um modelo mais correto mas há modelos que são mais efetivos então o que que os estudos têm demonstrado que as intervenções mais convencionais que se baseiam apenas no indivíduo colocam o comportamento violento como uma questão individual como problema daquele homem ou então intervenções que buscam trabalhar com apenas um perfil de autor de violência então é o homem em determinada idade com determinada situação de trabalho que comete violência na sua família esses tipos de intervenções eles têm se mostrado bastante insuficientes e os resultados não têm sido satisfatórios o que tem se demonstrado é que a utilização de trabalhos em grupo que promovam a conversação que promovam a reflexão eles é que têm se mostrado como a melhor forma de atuar com esses homens autores de violência porque ali no grupo eles teriam a oportunidade então de conversar de mostrar o que estão passando e de construir e aprender novas formas de expressar masculinidade ali nos grupos eles podem aprender novas formas de se relacionar na família com respeito com limites formas saudáveis formas não violentas de se relacionar há também algumas outras recomendações que nós podemos seguir para atender melhor esses homens uma delas é fazer parcerias com serviços que atuam junto às mulheres não é indicado trabalhar com esses casais de forma conjunta grupos que envolvam os homens e as mulheres cada um deve ser trabalhado de forma separada porém é importante que ambos estejam recebendo atenção e que o serviço que atende as mulheres esteja trabalhando de acordo com o serviço que atende os homens em parceria para assim alcançar resultados melhores também é importante independente da forma que for trabalhar incluir a dimensão de gênero no atendimento a esses homens nós não podemos atendê-los sem considerar todas essas questões que envolvem a maior incidência de violência entre eles e que levam a maioria dos homens a só saberem se comunicar através dessa forma outra coisa muito importante ao trabalhar com os homens autores de violência é que o programa que foi organizado seja avaliado constantemente como não há uma receita e como há variabilidades individuais é importante que você esteja atento ao que está acontecendo no seu grupo o que está sendo mais efetivo que não está colaborando para fazer as modificações necessárias e poder estar sempre atendendo da melhor forma esse grupo outra coisa muito importante é que os profissionais que estejam trabalhando com essa temática tenham capacitações na área busquem material didático voltado para essa área se preparem para trabalhar com esse tema que é bastante complexo e precisa ser trabalhado em sua integralidade outra questão importante o trabalho em grupo tem se mostrado mais efetivo mas é importante que haja uma avaliação individual desses participantes pré-grupo então é preciso conhecer fazer uma avaliação de cada um deles antes que eles possam participar de um grupo para atendimento a autores de violência e por fim mas não menos importante é a questão do trabalho em rede nós sabemos que para trabalhar num tema tão complexo é importante nós termos muitos parceiros então você deve conhecer o que na sua região você pode contar no nosso estado nós temos alguns CREAs que já estão bem estruturados no atendimento a homens autores de violência que você pode usar como parceiro que você pode fazer encaminhamentos há também alguns setores da justiça o ministério público em alguns locais do estado tem trabalhos com autores de violência oficinas e eles podem ser seu parceiro para trabalhar com esse grupo conheça o que está acontecendo o que você tem e não se preocupe se a rede não é grande ainda é sempre a hora de começar com o que você já conhece com o que você já tem próximo para ajudar eu trouxe dois modelos dois exemplos de serviços que funcionam no Brasil há algum tempo que já estão bem estruturados e que podem servir de modelo de base para ajudar na estruturação do serviço na sua unidade infelizmente no Brasil nós sabemos que mesmo a atenção às vítimas ainda não está bem estruturada então a atenção aos autores menos ainda inclusive por ser mais recente então você vai encontrar alguns serviços pontuais algumas ONGs mas há também alguns serviços que estão estruturados há mais tempo que estão funcionando que já tem avaliações que já tem modelos de trabalho que podem ajudar bastante para quem quer começar um grupo nessa área para quem quer inserir nas suas atividades a atenção a esses homens então o primeiro que eu trouxe é o grupo desenvolvido pelo Instituto Nous o Instituto Nous é do Rio de Janeiro e ele funciona desde 1999 trabalhando com homens hoje ele inclusive já tem uma sede em São Paulo também nesse modelo são trabalhados grupos reflexivos de gênero com os homens sobre um enfoque sistêmico e o interessante é que esse instituto além de atender os homens eles têm um serviço muito grande de capacitação a profissionais que têm o interesse de trabalhar com essa área então é um local importante para você buscar mais informações para você buscar cursos oficinas seminários sobre o atendimento a homens autores de violência e como é que funciona então os grupos nesse instituto são grupos buscando reconstruir novos significados a esses modelos de masculinidade de gênero buscando mostrar novas formas de expressar essa masculinidade e o trabalho em grupo então permitindo compartilhar experiências entre os seus participantes e ao ver o que está acontecendo com o outro ver as experiências que o outro está passando ver questões semelhantes vai podendo também aprender outras formas de se expressar esses grupos no instituto Nuso eles acontecem de forma semanal cada encontro dura em torno de duas horas e meia e acontece o acompanhamento do homem por cinco meses então dá um total de 20 encontros e os grupos são formados por no máximo 12 homens esses grupos eles são conduzidos por profissionais de diversas áreas mas que tem uma formação para atendimento às questões de violência e no grupo eles são conduzidos então por dois desses profissionais que são chamados facilitadores além dos facilitadores há um grupo reflexivo que acompanha e que faz uma avaliação e orienta as novas atividades do grupo além disso uma das entre as atividades desenvolvidas nos grupos ao compromisso de convivência e não violência ativa o levantamento dos temas para que sejam abordados e dinâmicas geradoras de conversas então esse é um bom exemplo pode não podemos utilizar para montar o nosso serviço outro serviço bem estruturado no país é o NAFAVD que é o Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica esse núcleo atende o Distrito Federal e está estabelecido desde 2003 e ele faz o acompanhamento psicossocial tanto das mulheres vítimas de violência como dos homens autores de violência esse serviço ele está vinculado ao Ministério Público do Distrito Federal então a maioria dos encaminhamentos é feito pela justiça mas eles também atendem a livre demanda a procura de homens autores de violência e é interessante porque esse núcleo foi construído como uma resposta a essas novas legislações essa nova percepção da necessidade de incluir os homens no atendimento às pessoas em situação de violência então esse núcleo ele está submetido à Secretaria de Políticas para a Saúde das Mulheres entendendo essa necessidade de diminuir a violência contra as mulheres de incluir os autores da violência na atenção nesse serviço os grupos tem o objetivo de levar reflexões sobre essas questões de gênero a ensinar diferentes formas de comunicação ajudar os homens para que eles reconheçam e aprendam novas formas de expressão de sentimentos também eles recebem muitas informações sobre a lei Maria da Penha e os diferentes tipos de violência além de outros temas relacionados à violência contra a mulher nesse serviço os atendimentos iniciam de forma individual depois esses homens são encaminhados para o grupo atendimento em grupo o grupo também é conduzido por profissionais de diferentes áreas principalmente psicólogos com formação em atendimento a situações de violência o grupo dura em torno de três meses os encontros são semanais também com duração de duas horas e no final desse acompanhamento em grupo então é feita uma avaliação junto com esse participante como foi que ele se desenvolveu no grupo e se observa a necessidade possibilidade de outros encaminhamentos ou mesmo de reingressão no grupo se necessário então o atendimento total nesse serviço é de seis meses para finalizar então essa nossa conversa dessa tarde eu queria deixar com vocês bem a ideia de que quando nós falamos de autores de violência nós não precisamos esperar que eles apareçam nós podemos trabalhar também com a prevenção há possibilidades nessa área também nós conversamos aqui sobre algumas questões de gênero que influenciam todos os homens e que nós podemos trabalhar antes que aconteça uma situação de violência e eu trouxe como exemplo a campanha do laço branco que é a campanha dos homens pelo fim da violência contra a mulher essa campanha ela começou em 1989 na cidade de Montreal no Canadá e ela foi uma demanda dos homens o que aconteceu no dia 6 de dezembro desse ano nessa cidade um homem invadiu armado uma escola ele invadiu uma das salas obrigou que todos os homens saíssem e ele assassinou todas as mulheres daquela sala saiu nos corredores da escola atirando em mais algumas mulheres e gritando contra o feminismo depois esse homem se suicidou e deixou uma carta explicando como o feminismo tinha estragado a vida dele e uma lista de mulheres que ele ainda gostaria de ter assassinado os homens dessa região ficaram bastante revoltados e fizeram então uma campanha se organizaram para mostrar que nem todo homem aceita ou concorda com a ideia de que as mulheres mereçam sofrer violência e essa campanha ficou organizada de tal forma que hoje ela já está presente em todos os continentes em 55 países e foi considerada pela ONU como a maior iniciativa mundial de homens pelo fim da violência contra a mulher então no Brasil desde o ano de 2001 ela é organizada pelo Instituto Papai no Recife e faz diferentes ações oficinas palestras campanhas para conscientizar os homens da importância de por fim a violência contra as mulheres e o interessante é que apesar de funcionar o ano todo ter diferentes ações as principais ações são em novembro e dezembro então quem sabe é a oportunidade de você pesquisar um pouquinho mais conhecer mais sobre essa campanha e ser a forma de iniciar aí na sua unidade na sua região a discussão sobre violência de gênero sobre a violência contra as mulheres e a inclusão do atendimento aos homens eu deixo com vocês o link tanto para a campanha quanto o Instituto que a faz o Instituto NUS que pode ter vocês podem encontrar mais informações sobre o atendimento a homens para que vocês tenham mais respaldo para iniciar essa atividade algumas referências e desejo que vocês possam entrar nessa luta de enfrentamento à violência contra a mulher incluindo a atenção a todos os autores inclusive os homens bastante sucesso para vocês que nós possamos fazer a diferença como profissionais de saúde na violência que é intrafamiliar obrigado pela atenção